Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, nós já nos conhecemos, eu sou a professora Débora Botan e estamos dando continuidade à análise dos nossos primeiros artigos do queridíssimo Código Penal. Nós vimos na aula passada o princípio da anterioridade da lei. Lembro, nós até comentamos que o Código Penal, ele é inaugurado com uma norma garantista, né? Que norma garantista é essa? De que não há crime sem lei anterior que o defina e também não há pena sem prévia combinação legal. Esse é o primeiro artigo anterioridade da lei, uma norma garantista que inaugura o nosso Código Penal. Dando continuidade, então, nós vamos trabalhar na aula de hoje o artigo 2º. O artigo 2º, aplicação da lei penal no tempo, é isso aí. Então, artigo 1º, anterioridade da lei, artigo 2º do Código Penal, aplicação da lei penal no tempo. O que significa isso, professora? Aplicação da lei penal no tempo, lei penal no tempo. O que é isso? Esse artigo 2º, ele traz importantíssimas informações, ele apresenta para nós ricas informações. Em razão disso, nós vamos trabalhar separadamente o caput e o parágrafo único. Nós vamos analisar em primeiro momento, no primeiro momento, o caput, porque o caput, ele traz duas informações para nós. Ele apresenta para nós o Instituto da Abolicio Criminis e já dispõe quais são os efeitos da Abolicio Criminis. Então, olha só, vamos ver aqui comigo. Caput do artigo 2º, trata da Abolicio Criminis e seus respectivos efeitos. Artigo 2º, parágrafo único, vem falando da retroatividade benéfica da lei penal. Parágrafo único do artigo 2º, vem falando da excepcional, excepcional retroatividade benéfica da lei penal. Nós vimos o parque que, pelo artigo 1º, em razão da anterioridade da lei, uma lei, ela é criada o quê? Para alcançar fatos futuros. A lei não pode, a regra é que a lei não pode, a lei penal, ela não volta no tempo. A lei penal, ela não retroage, né? Essa é a regra. A lei penal não retroage, é a regra. A lei penal é criada para alcançar apenas fatos futuros. Ou seja, é aqui vigor o princípio da anterioridade. Porém, toda regra possui uma exceção. E essa regra tem uma exceção. Então, regra, a lei penal não retroage. Ela é criada e projetada para alcançar fatos futuros. A lei penal, ela só pode alcançar fatos praticados a partir da sua vigência. Essa é a regra. Excepcionalmente, a lei penal pode retroagir. Excepcionalmente, a lei penal pode retroagir. Quando, professora? Quando for em benefício do réu. Então, a lei penal não retroage, salvo em benefício do réu. Sempre que uma nova, sempre que surgir uma lei penal. E, de qualquer modo, essa lei penal venha favorecer fatos que já foram praticados, favorecer, essa lei penal, ela vai poder retroagir. Essa é a regrinha do parágrafo único do artigo 2º. Passemos, então, a leitura do nosso artigo 2º. Ninguém pode ser punido. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Ninguém pode ser punido por um fato que uma lei posterior deixe de considerar crime. Isso aqui é o Instituto da Abolicio Crímenes. O Instituto da Abolicio Crímenes. Ou seja, nova lei descriminalizadora. Nova lei descriminalizadora. Ok? E quais são os efeitos da Abolicio Crímenes? Então, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime. Olha os efeitos. Cessando, em virtude dela, a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Aqui eu tenho Abolicio Crímenes e seus respectivos efeitos. Parágrafo único. Transitado e julgado será aplicado a este agente. Aqui eu tenho, então, a excepcional retroatividade da lei penal. Caput, Abolicio Crímenes e seus respectivos efeitos. Parágrafo único. A excepcional retroatividade da lei penal. Então, olha só. Agora vamos analisar, então, o nosso artigo 2º. Como nós já comentamos, ele tem duas importantíssimas informações. Então, o caput do artigo 2º, ele está em duas cores. O verde representa o quê? O próprio Instituto da Abolicio Crímenes. E o roxinho representa os efeitos desse Instituto. Então, olha só. Ninguém pode ser punido por fato que uma lei posterior deixe de considerar crime. Beleza. Nós temos, como um ótimo exemplo, o artigo 240 do nosso Código Penal. O artigo 240 do Código Penal, até o ano de 2005, né? Então, em 2004, adultério era crime previsto no Código Penal. Então, em 2005, adultério já deixou de considerar, de ser considerado crime. Ok? Adultério, em 2005, já não era mais uma conduta criminosa. Então, que nome nós damos para isso? Juridicamente falando, que instituto que é esse? Uma nova lei que surge posterior à existência da conduta criminosa, que descriminaliza essa conduta. Como que é o nome disso? Abolicio Crímenes. Então, sempre que eu tiver uma nova lei descriminalizando uma conduta que está na legislação brasileira como criminosa, eu tenho o Instituto de Abolicio Crímenes. Então, Abolicio Crímenes, uma nova lei que vem abolir, que vem deixar de considerar como crime uma conduta tida na legislação como criminosa. Então, até 2005, a prática do adultério era reconhecida como um ato imoral e também um ato ilegal, um ato criminoso. A partir de 2005, adultério não mais foi considerado como um fato criminoso. A adultério deixou de ser considerado crime, porque veio uma lei e falou adultério não é mais considerado crime. E o nome disso é Abolicio Crímenes. Ouve? Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Vocês que assistiram parte dessa aula, uma aula top de linha, uma aula do LAConcursos, convido vocês a conhecerem a nossa proposta pedagógica para o nosso curso completasso, super atualizado, ponto a ponto digital, com projeto pedagógico específico para o concurso da Polícia Militar de Tocantins 2018 para o cargo de soldado. É isso mesmo. Nós elaboramos um curso completasso por apenas 10 parcelinhas de R$ 25. Você vai ter direito de assistir a essas aulas por 90 dias. Durante esse período, você vai assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. E, além disso, além das aulas com professores top de linha, nós julgamos o seguinte. O aluno, para ficar competitivo, tem que ter diferencial. O aluno que tem diferencial, o aluno que estuda com foco, com estratégia, com planejamento, ou seja, com projeto pedagógico, aqui no LAC, neste curso da PM de Tocantins, por apenas 10 de 25, você vai ter a nossa metodologia que nós mesmos desenvolvemos desde 2012, chamada de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então, você vai ter um treinador pessoal de concursos para a PM de Tocantins. Todos os dias, você vai ter uma meta de estudos. Se você cumprir essas metas de estudos, eu tenho certeza, cada meta cumprida é um degrau que você sobe, que você vai ao rumo da sua aprovação. Está certo, meus amigos? Então, espero vocês aqui no LAC Concursos. Tenho certeza absoluta que vocês não vão se arrepender. Se você deseja esse material de apoio dessa aula, clique aqui embaixo, está certo? Que nós temos aí, você pode fazer o download desse material gratuitamente, basta um pequeno cadastro no nosso site. Um forte abraço, fiquem com Deus. Espero vocês aqui no LAC. Fui, tchau. Clique, LAC.